Fala, CryptoTraders! Começando mais um vídeo aqui no canal, já clica nesse gostei, isso ajuda muito a gente continuar fazendo essas análises todo dia para vocês e dando uma olhada no gráfico de 12 horas, que para mim é o gráfico mais claro no momento. Após romper para baixo no gráfico diário, entrando em tendência de baixa, a gente está formando um padrão de equilíbrio no gráfico de 12 horas. O que é isso? Formamos um topo, formamos um fundo, formamos um topo descendente e agora estamos em busca de um fundo ascendente. E esse gráfico tende a se estreitar até um rompimento mais claro. Se ele romper esse padrão de equilíbrio para cima, a gente dá um zoom para fora no gráfico diário e teríamos formado o nosso fundo descendente no gráfico diário e vamos buscar um topo descendente contra 7.177. Olhando no gráfico de 12 horas, o padrão de equilíbrio é um padrão onde o volume tende a cair, porque ele vai ficando mais estreito, o range, que é os níveis que você pode operar de preço, eles vão se estreitando, então menos pessoas operam esperando esse rompimento. Por isso o volume começa a cair e quanto mais esse padrão de equilíbrio se estender, maior é o movimento da força quando ele tiver esse rompimento. A gente tem aqui a linha de tendência de baixa no gráfico de 12 horas, que serviu como uma forte resistência para formar lá o topo descendente no gráfico semanal. Então o gráfico semanal encostou nessa linha de tendência de baixa, foi o ponto de resistência junto com a média móvel. E voltando para o 12 horas, que ele é o gráfico mais claro para mim no momento, ela vem lá de 10.500 e está servindo como essa forte resistência. As médias móveis estão cruzando para baixo, isso pode ser um sinal de uma correção ainda maior. E a correlação do mercado de cripto com o mercado americano, ele pode ter formado no gráfico semanal, vou apagar todas as linhas, ele pode ter formado no gráfico semanal um fundo ascendente em 5.574. Isso sempre é uma possibilidade, ele pode ter formado esse fundo ascendente e ter uma continuação. Eu, em particular, eu só me posiciono longo e se ele vier para essa área aqui, dependendo de como ele chegue com o RSI mais extremo. Quando o gráfico semanal está em tendência de baixa, o RSI dos gráficos de 1 hora, 15 minutos, 4 horas, podem ficar mais extremos, porque o tempo gráfico mais pesado está em correção. E aí, o outro padrão que acontece nesse equilíbrio é que os tempos gráficos menores, eles ficam mais poluídos, eles andam, eles têm um, a gente chama de fake out, né? É quando o preço vai lá em cima e aí ele não tem um rompimento claro, ele volta e rompe o fundo para baixo, ele fica mais poluído e você consegue ler menos. Então, se você está em um padrão de equilíbrio, não tente ficar lendo os tempos gráficos menores, porque eles tendem a ser mais confusos. Foque no tempo gráfico maior e aí só opere após o rompimento. Dando uma olhada no Ethereum, Ethereum contra Bitcoin, a gente, na última análise, falou que ele poderia fazer um possível padrão de equilíbrio também, só que no gráfico semanal, que aí duraria alguns meses até o rompimento e até agora ele está seguindo, ele está continuando a subir e eu espero um topo descendente comparado com 0.0284, tá? Qualquer coisa abaixo disso é um topo descendente e devido ao movimento de alta, a probabilidade é muito maior dele formar esse padrão de equilíbrio. Já o Ethereum contra dólar está bem correlacionado com o Bitcoin, segurando nas médias móvel 12 e 26 no gráfico semanal, precisando formar um fundo ascendente. A diferença do Ethereum contra o Bitcoin, do Ethereum para o Bitcoin, é que ele não perdeu o fundo do último candle. Já o Bitcoin perdeu esse fundo do último candle, podendo formar um fundo ascendente no gráfico semanal. O Ethereum ainda não começou essa correção, ele precisa perder 143 para aí sim poder estar formando um fundo ascendente. Litecoin, a mesma coisa do Bitcoin, ele está buscando um fundo ascendente no gráfico semanal e no gráfico de 4 horas ele acabou tendo um pullback, uma queda maior do que o do Bitcoin, por ter menos liquidez, por ser um ativo menos negociado, ele tende a andar mais em percentual do que o Bitcoin. Mas a correlação é a mesma, o gráfico é muito similar. Perdeu aqui, ele formou um fundo, o fundo ascendente comparado com o fundo anterior, e aí sim foi tentar formar um topo, formou um topo descendente de 43,74, e aí rompeu esse fundo para baixo, entrando em tendência de baixa, então ele está corrigindo no diário, porque o semanal está em busca de um fundo ascendente. Vou mostrar para vocês a correlação dos mercados, no gráfico de 15 minutos. A correlação do Bitcoin com o SP500 nesse gráfico de 15 minutos. Então, sempre que o mercado lá de fora corrige, o Bitcoin tende a corrigir, ele tem um pico, o Bitcoin tem um pico, ele corrige de novo, o Bitcoin começa a corrigir, ele começa a subir, o Bitcoin começa a subir, então estão muito correlacionados. Vale a pena você acompanhar os dois gráficos, que estão bem similares. E se você não estiver acompanhando um gráfico, se você estiver tentando fazer trade no Bitcoin e não estiver acompanhando o gráfico do SP500, você pode estar deixando muita informação de lado, então vale a pena sim conferir os dois na hora das suas análises. E o interessante é que a Amazon e a Netflix estão em topos históricos. Apesar de todas as crises, eles conseguiram formar topos históricos em meio a toda crise. Por quê? Porque as pessoas em quarentena começam a consumir produtos da Amazon, começam a fazer compras online, começam a... As pessoas têm mais tempo de exposição para utilizar esses produtos. Então, essas empresas que dependem de usuários em casa tendem a ter uma valorização maior. Assim como a Netflix também. A Netflix também está em topo histórico. Então, se você quiser fazer um hedge contra as suas ações ou contra os seus ativos em picos de quarentena, vale dar uma olhada nessas empresas aí, porque se as coisas ficarem mais feias, elas tendem a valorizar ainda mais. Porque as pessoas em casa consomem seus produtos e elas passam a valorizar devido a esse consumo. É muito interessante você acompanhar os mercados e as dinâmicas e ver como algumas empresas podem se livrar muito fácil ou se aproveitar de uma crise. Então, galera, por hoje é só. Estamos nesse padrão de equilíbrio aí do Bitcoin. Vamos continuar acompanhando. Vou fazer também alguns vídeos de tutoriais de como operar margem, como operar short, como fazer alavancagem na Binance. Se você tiver alguma dúvida, comente aí. Isso ajuda muito não só você, como outras pessoas que têm a mesma dúvida. Se inscreva no canal, ative o sininho e obrigado por assistir mais um vídeo.